Música Cansado de passar trabalho? A ManeBox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música Os cavaleiros da Lagoa completaram na quarta-feira, 17 de agosto, a cavalgada de aproximadamente 190 quilômetros que trouxe a Santelha do Fogo Farroupilha para Tapes. No trajeto, os cavaleiros passaram pelo cemitério da localidade do Araçá Garcês, onde está sepultado o patrono dos festejos Farroupilha 2016, Sr. Cacau. Desde a sua chegada a Tapes, a centelha está sob guarda da fazenda Três Irmãos, na localidade dos Butiás, no interior do município, onde permanecerá até o dia 13 de setembro. Os cavaleiros da Lagoa ainda convidam os piquetes para que acompanhem o trajeto até o CTG Província de São Pedro. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 5197379634. Legenda Adriana Zanotto